Meu nome é Fernando Leal e seja bem-vindo ao meu canal. Hoje eu vou fazer uma coisa pela primeira vez aqui no Brasil, que eu já fiz muito nos Estados Unidos e vocês me pediram para vir aqui em uma outlet no Brasil. Então hoje eu e a produção viemos em uma das maiores outlets aqui do Brasil, aqui no interior de São Paulo para mostrar os preços e as diferenças, já que vocês viram vários vídeos de outlet da gente quando a gente estava lá nos Estados Unidos. Mas agora eu só peço uma coisa, você se inscreva no canal se você não é inscrito, deixa o like se você não deixou o like, porque eu tenho certeza que vai ser aquele mercado, produção. Vai ser a primeira impressão mais chocante que o mercado, eu acho, você não acha? Eu acho que vai. Eu acho que vai ser mais chocante que o mercado, com certeza. Bom, minha primeira impressão é que parece muito que eu estou na Flórida, porque aqui a outlet é aberta igualzinha as outlets da Flórida. O nome é basicamente o mesmo, tem uns coqueira aqui, umas parmeiras aqui. Então, produção, lembra infinitamente a Flórida, não parece? Mas eu estou achando que é maior. E mais bonito. E mais bonito. Tá quente pra caramba também. Ó, mas as lojas Calvin Klein, tem umas lojas que eu nunca ouvi falar na vida. Tem lá a coxa ali na frente, ali embaixo tem o Hugo Boss. E a gente vai entrar em umas lojas pra mostrar os preços pra vocês, que nunca também foi em uma outlet como eu, na minha vida inteira aqui do Brasil, de 17 anos que eu vivi aqui, eu nunca tinha ido em uma outlet. Até porque eu sei que as marcas que tem aqui, eu não ia comprar nunca, né? E aqui eu também não vou comprar, eu compro lá que é mais barato, com certeza absoluta. Mas eu quero ver na prática, eu quero olhar os precinhos aqui. Eu vou entrar na Hugo Boss aqui, ó, disfarçadamente pra não ser muito pobre, né? Pra entrar na loja e ir gravando. Ainda bem que eu tô com a camiseta da Hugo Boss que eu paguei barato, tá? Eu paguei 25 dólares. Então eu vou mostrar os preços pra vocês comparados, é isso, inclusive. Mano, essas camisetas você também encontraram lá na outlet. Ela é uma coleção que já acabou, então ela tá mais barata, que ela custa 510. E esse foi o item mais barato que eu vi até agora aqui, né? 510. 510, que com certeza lá vai sair metade do preço. Desculpa, uns 50 conto você compra... Não, eu acho que vai sair menos da metade do preço, produção, lá, essa aqui. Mano, essa daqui tá 790, mano. E eu tô falando que aquela ali era metade do preço, convertendo, tá? Shorts aqui, 700 conto cada short. Quanto que eu vou aqui, produção? Que eu não tô nem vendo o preço aqui. Você me ajuda? 310, mano. Um bonezinho aqui. Ou seja, tudo aqui vai ser infinitamente mais caro de lá, como eu suspeitei. 420 conto essa camiseta. Eu tô com vergonha aqui dentro. Mano, eu saí da loja na hora que eu vi que uma jaqueta custava... Quanto, profissional? 3.400, alguma coisa. Na hora que eu vi aquele preço, produção, vamos sair daqui. Isso aí é o que eu tenho pra passar o resto do ano aqui, não, tá maluco? Eu vou comprar uma jaqueta, né? E um calor desse, né, produção? No Brasil, você nunca nem usa uma jaqueta daquela, né? Não tem como usar essa jaqueta. No Brasil, eu acho que mesmo no sul, muito frio, você não usa, mano. Vamos entrar em outras lojas que a primeira augubosta já me deu um aperto no coração, assim, que já deu vontade de ir embora. Bom, agora... Opa, vou entrar aqui na Nike aqui agora. Mano, a Nike, já de primeira impressão, ela é completamente igual todas as Nikes de lá. O que não vai ser igual é o preço, porque eu já comecei vendo aqui, ó. Essas roupinhas aqui são aquelas que ficam lá de 15 dólares, sabe? Por 189. Meu Deus, os tênis. Meu Deus do céu, pera. Mano, só de olhar preços de tênis simples, a loja já me intimida. Mano, eu já vim aqui e comecei a ficar surpreso. Preço original, 1299. E o preço, novo preço, produção. É o super desconto de hoje, leve, custa 125 dólares. Eu olhei aqui no aplicativo da Nike dos Estados Unidos, por 1299. A diferença é que o cara colocou mais uma casa decimal pra frente, e é isso o preço, cara. Não tem conversão que chega aí, produção. Não, não é mesmo. Agora, por exemplo, aqui, ó. Air Force é 100, todos os Air Force. Independente é 100, 120, todos os Air Force. 849. Esse Air Force aqui, 899. Porra, lá vai ser 100, 100 e pouco. Esse aqui ainda tá com 100 conto de desconto, mas é absurdo. A gente tá falando que se você tivesse comprado nos Estados Unidos, você ia pagar cerca de 50% do preço. E se você pensar na proporção de quem vive, aí fica mais discrepante ainda, porque lá é um dia de trabalho, enquanto aqui é um salário mínimo. Então isso é completamente discrepante. Já me deu uma primeira... Um negócio já, uma impressão extremamente negativa. Mas, tem um negócio, às vezes, se você vai comprar um monte dessas coisas, se você já tem visto pra ir pros Estados Unidos, ou você pode até ir pra outro país, mano, que vai ter preços muito similar com os Estados Unidos. Até o Pura Guardi aqui do lado, gente. Ô, vamos lá, cabecinha. Se você for comprar um monte de coisa, cara, é que é difícil. Mano, os Air Jordans aqui também, o preço é absurdo, velho. Esses aqui, é os midi, então eles são 120, mais ou menos, lá. E aqui, milão nele, né? E não tem muita opção, né? Também. Que até a parede mágica que eu sempre falo pra vocês, ela não é tão mágica assim. Porque R$5,99 não é muito mágica, não. Bom, eu fiquei intimidado com ele também, produção. E tem outra coisa. Quando você vai no shopping, você só paga quando é valé, sabe? Quando você vai em lojas comuns, assim, só pra andar, passear, você não paga estacionamento. Enquanto aqui é R$18,00 por 4 horas. E cada hora, eu acho que acrescenta, se não me engano, R$3,00. Então, só uma outra coisa também, que não vai nenhum shopping lá, produção. Nenhum. Nenhum lugar nenhum que a gente foi, a gente teve que pagar estacionamento. Uma coisa que eu nem lembrava de ver muito era a Applebee's. A Applebee's tem tudo que é lugar. Lá é uma rede muito fraca. Não sei se aqui é tão bom, mas lá é uma rede extremamente fraca. Essa rede aqui, eu acho que eu nunca nem vi lá também. Essa Sidewalk. Live, eu não lembro de ter visto lá também. Tem muita loja que não tem lá, mas tem muita loja que tem lá. As lojas que tem lá compensam muito mais, obviamente, comprar lá do que comprar aqui, né? E se você caiu de paraquedas, você tá achando mega estranho comparando preços daqui com os Estados Unidos. Não sabe nada da minha história, é que eu vivi 10 anos nos Estados Unidos, viajou 50 estados e vim no Brasil depois de 10 anos. E agora a gente vai fazer uma viagem ao mundo. E uma das coisas que o pessoal me pergunta é como que eu economizo em passagem. Como que eu olho sites de outros países. Aqui no Brasil, eu consigo olhar sites dos Estados Unidos. Eu consigo de lá olhar o site daqui. Enfim, eu consigo colocar a geolocalização de qualquer lugar que eu quiser usando VPN. VPN primeiro que vai fazer você navegar de forma segura na internet. Segundo que as empresas não vão ficar rastreando você. Então na hora de comprar passagem aérea, você consegue sempre achar passagem mais barata. Eu já dei várias dicas sobre isso aqui no canal também. Terceiro, você consegue comparar com preços lá dos Estados Unidos. E às vezes até usar site de redirecionamento para comprar de lá para enviar para cá. E se você quiser saber o preço real de lá, usa o VPN. Pega uma geolocalização americana, vê o preço de lá. Usa depois um site de redirecionamento e aí você consegue trazer o seu produtivo para cá mais barato, mano. E se você quiser usar o VPN que eu uso, que é o melhor VPN na minha opinião, usa a Surfshark, tá? Eu consegui o cupom de desconto de 83% para vocês, mais três meses grátis. É só você usar o cupom filial. Eu vou deixar tudo ali, o link nos comentários. Você vai ver, mano. VPN é bonzão. Eu consegui assistir lá nos Estados Unidos a Copa do Mundo do Cazé aqui do Brasil. Porque só dava para assistir aqui no Brasil. Eu consegui usar o VPN para assistir aqui. Mano, VPN com certeza vai ajudar você muito em várias paradas. Vai fazer você economizar muito dinheiro na internet. Produção, agora a gente entrou aqui na loja da Erigin. Por quê? Porque eu compro marca lá porque eu ganhava lá e gastava lá. Agora aqui no Brasil, produção, eu não sou o cara muito preocupado com marca. E a Erigin está caro para a realidade brasileira. Se você for pensar em dólar, é que, não, é de novo. O brasileiro ele ganha em real, mas ele tem que sempre gastar em dólar. Isso é uma coisa que eu ainda não acostumei de ver, tipo, os preços muito altos para coisas que lá a gente vê. Preços pequenininhos, né, produção? Sim. Tipo, loja de departamento igual essa, essas camisetas são, tipo, 9,99 reais. Em Ross, a gente acha camiseta, a gente já mostrou várias, tipo, de marca, por 12 contos. Marca, tipo, o que aqui custa 300 contos, 200 contos. Diesel ali, eu não quis nem passar na frente, produção. E eu comprei uma camiseta da Diesel lá por 12 dólares, mano. E aqui eu vou ter que comprar a Erigin por 60 reais. 60, 70, isso. Fih, tá maluco, mas pretinho assim, pode ser a Erigin mesmo. Olha que louco, o preço que eu paguei nessa camiseta, você vai quase o preço da camiseta da Erigin. É verdade. Já convertido. E lá, se for, foi na realidade lá, aí, meu filho, o negócio cai da bunda até. Mano, eu só saí com uma coisa para a produção. Eu não tive que comprar nada pra mim ainda. E aí, pra produção, eu tenho coragem. Isso aqui custou, é um topzinho de academia, custou 89 reais. 89 reais eu como coxinha demais, viu? Muito bom de queijo, meu Deus do céu. É carinha, né? E é Erigin, né, velho? É Erigin. Isso é louco. Como que ganhando em real, mano, vocês sabem que vocês já acompanham o canal, vocês sabem que eu ganho em dólar. Por conta de tudo que eu faço, porque eu não tenho preso por conta do canal, eu ganho em dólar e minha vida inteira. Vida inteira não, né? Dez anos foi gastando em dólar. Então, quando eu converto, ainda faz um pouco de sentido pra mim. Não sai tão barato, mas ainda faz um pouco de sentido. Mas quando eu penso em real, pra quem ganha em real, meu coração parte na mesma hora, produção. Não, não tem como não partir. Não tem como. Não tem como você... Como? A minha pergunta é pra você. Como, tá? A real é que com o que eu paguei nesse topzinho, eu pago no da Nike lá. É, no da Nike lá, exato. E uma coisa que eu quero falar pra vocês é, a gente vai viajar o mundo pra justamente mostrar realidades diferentes, pra que se um dia você pensar em sair, você conhece alguém que tá rodando por aí, você talvez possa se inspirar nisso e talvez buscar uma vida melhor se você aqui não tá tendo uma vida tão digna, a vida que você merece. Eu sou do seguinte opinião, produção, se não tá bom, você tem que passar. Eu também sou dessa. Eu sou assim, se não tiver bom lá, sai, nunca sai. A gente não é a África, filha, raízes. Exato, filho. Toma aqui esse negócio da Erick aqui. Obrigada. Por quê? Tô até suando, produção, até suando. Cara, eu vou te falar que o clima do Brasil é extremamente agradável. Vim pra cá e andar por aqui é muito bom. Eu só vou ficando impressionando cada vez que eu passo aqui, ó. E eu vou olhando as vitrines, R$499, R$159, R$399, a calça, gente. Lembra do aquele meme lá, e isso é porque tá 70% off, hein. Lembra daquele meme que uma criança de 15 anos pode comprar uma calça de R$300,00, alguma coisa assim. Agora que o Pê já falou as primeiras impressões dele, eu vou falar a minha. Porque eu tô gostando muito mais das lojas brasileiras aqui, viu? Elas são muito mais diferentes, os modelos são muito mais chamativos, no sentido positivo. E eu tô gostando. Tá sendo uma experiência, porque eu não conhecia essas lojas aqui, não. Eu tô gostando, não. A galera que olha o preço, eu desgosto. É, quando eu paro pra pensar no preço também, eu fico, caramba, por esse preço aqui, eu compro uma marca tal lá. Mas eu tô achando diferente, eu tô gostando. Os modelinhos aqui são bem traianos, levinhos, bonitinhos. Eu não vou entrar o Michael Kors aqui, não. Lá é barato, aqui, lá é o Michael Perset na Rose. Eu nem gosto de Michael Kors, vidinha. Eu também não. Não, de fato, eu não gosto mesmo. E agora eu gosto menos ainda da Michael Kors. Eu passei, só bati o olho ali, meu filho. Só de você bater o olho, você... Ops. Que isso? Michael Kors? Michael Kors? E pra não dar briga, entramos na Nike, agora vamos entrar na Adidas. E o primeiro tênis que eu vi foi o Ultra Bush, mais recente que eu mostrei pra vocês, que lá tava com a promoção. Aqui tá a produção de R$1.199,00 por R$899,00. E eu, se eu não me engano, mostrei por R$69,00 ou R$79,00 esse mesmo tênis. Aí é absurdo, produção, seja qualquer cor, inclusive eu e a produção, a gente tem um branco e quando a gente comprou, a gente mostrou tanto no Instagram quanto no YouTube, mano, pra vocês. Então, é loucura. Tênis, blusa, é loucura aqui, gente. Outra coisa que me chamou a atenção é que aqui tem uma loja da Fila, só da Fila. Lá, a gente nunca achou, nunca encontramos. E aqui tem. E aqui também tem vários kioskizinhos de comida que é muito mais... Esse aqui não é de comida, mas tem um açaí lá embaixo, que é muito mais apetitoso do que hoje lá, viu? Porque lá só tem rede. E se você ficou curioso pra saber um dia, a gente tá no interior de São Paulo. Ali é o Hopi Rari, o parque de diversão aqui de São Paulo, no interior, obviamente. E eu gostei, eu gostei bastante da estrutura. Como estrutura, é bem legal. Pelo preço, nota 2, estrutura nota 9. Comidinhas, tem muita comidinha gostosa que eu nem mostrei, mas eu fiquei feliz de ver pão de queijo, açaí e um monte de coisa assim. Mas de preço, ele me deu uma desanimada. Agora eu tenho que pagar pra estacionamento. Ah não, andei muito pra pagar estacionamento, né? De beleza do nota 10, que tá bem bonito. E de preço? E de preço do nota... Hum... É, mas tá um... O Brasil é muito caro, né gente? Eu tô impressionado até agora. Quanto mais eu ando, cara, eu tô achando as coisas. Enfim, mano, é isso. Muito obrigado por ter ficado até o final desse vídeo. Até amanhã, porque amanhã tá mais. Se você não tem uma conta americana, vai lá nos comentários. Também vai ter um link sobre a sua conta americana de graça e ganhar até 20 dólares de cashback, demorou? Um beijo e até amanhã. E aí